Alô pessoal, aqui é o Lúcio meio vendo falando, a gente vai ver ali que Israel foi atacada pelo ISIS, uns 5 foquitos parece ali se não me engano, e aquele tomo de ferro ao qual a gente colocou nos vídeos anteriores ali, acabou aí, acabou se defendendo né, um ainda conseguiu cair no solo israelense, mas não feriu ninguém, então o tomo de ferro entrou em ação contra Foketis Tuízes, e daí o que que Israel fez? Israel atacou a Síria, ali nas pontes de Colã, a gente sabe ali no norte de Israel, ali no sul da Síria, Israel tem a resposta, então atacou a Síria, você vai ver essa informação aí, confirmando aí, e depois a gente também vai ver a Turquia atacando a Síria, lá em Alepo, essas duas frentes de uma vez só, parece que a Síria vai ter que enfrentar agora a Turquia no norte e até Israel, no sul, e fora o Estado Islâmico tá filtrado ali no meio né, também né, também na região, já fica ali então no fronte, no fronte oeste né, também, três fronte, então contra o Estado Islâmico, que aí né, a gente sabe que são os mercenários financiados aí pelos globalistas, digamos assim, e daí nós temos ali agora Israel entrando mesmo, talvez realmente, e a Turquia também, e aí só que como que fica a Rússia agora né, a Rússia vai defender, continuar defendendo a Síria, se todos esses países da Turquia Israel atacarem, e atacarem Israel? Você sabe que a Rússia? Não tem né? A gente vai ver também, tá aí a noite de violência no Rio, e o Espírito Santo ali, o Exército disse que não faz, não faz ser tolerante, e depois a gente vai ver até uma questão do Tapion C ali, que teve Super Bowl ano passado, que esse ano foi a Leite Caga né, também eles falam que foi um ritual satânico ali também, o jogo da Leite Caga do Super Bowl dos 2017, que passou agora de pouco, e ali também tem a profissão do Simpsons né, também você vai ver ali atrás do show do Super Bowl também pessoal, vamos ver qual a notícia começa aqui, começa a ficar a Romênia pessoal, a Romênia ali, depois ali digamos assim, um pacotaço né, que aqui é chamado pacotaço né, daí começou com 10 mil pessoas manifestando isso na Sul, você alcançou meio milhão aí pessoal, contra a Romênia, a Romênia que também tá num eixo que bem complicado aqui ó, nessa posição aqui ó, onde também tem turbulência aqui ó, essa guerra aqui é onde o Oriente Ocidente que tá citando, a gente vai ter essa guerra aqui né, então fica aqui ó, a Romênia também, complicado ali pessoal, o Tecônimo saiu, aqui é noite de violência e assaltos a sus moratórios do Rio, a gente vem dessa violência se espalhar ali, essa violência se espalhar agora pro Rio né, digamos assim, esse excesso também pode intervir ali, vamos ficar vigiando aí pessoal, esses acontecimentos aí, segurem na cadeira cara, aqui seremos intolerantes, general do excesso sobre a ação de tropas no Espírito Santo, excesso nas ruas do Brasil, e aqui o Iron Dome né, interceptou três, três, quatro foquetes, quatro foquetes lançados pelo Estado Islâmico, foram lançados ali do Sinai, pessoal, lançado dessa região aqui então, segura a informação ali, aqui né, que eu entendi, esse é o Sinai, tá aqui atacando Israel aqui, Israel, então até atacou a Síria depois isso aqui, aqui o ataque do ISIS, sendo que Jesus está lá em poste, e aqui Israel ataca posições sírias em resposta a um disparo, tem um tanque, aqui atenção, isso, até essa é a notícia aí cara, Israel ataca posições sírias em resposta não dispara, e tacou aqui pessoal ó, e eles querem interrompar a Síria né cara, tem qualquer shade, eles querem interrompar a Síria, pra o governo mundial, pra nova ordem mundial, é essencial, é essencial conquista tá síria pessoal, e nós tivemos aqui, quatro missas, o ISIS, o ISIS está agindo aqui também, lembra que a gente falou, o ISIS está agindo, a gente falou que o ISIS, ele age aqui na Líbia, age na Etiópia, age no Quênia, age na Somália, aqui também está Síria, no Iraque, na Turquia também está infiltrado, na Europa né, digamos assim, nos Estados Unidos também já teve ataque nos Estados Unidos, Estado Islâmico, e agora a gente vê ele aqui, lembra que interromparam aquele avião da Rússia, foi até aqui também, que interromparam o avião da Rússia, aquele que estava indo, aquele que estava indo lá passando, o avião do Russo foi interrompado aqui também, quem se lembra, e agora a gente tem esses foquetes lançados, está aqui, esses foquetes do ISIS lançados, está aqui, e a gente tem Israel, Israel ataca a Síria aqui ó, nós montamos esse Chicolan aqui pessoal, Israel atacando a Síria aqui, e aqui a Turquia está atacando a Síria aqui, em Alepo, no Oeste de Alepo, em Alpapá também, ou seja, essa frente aqui, essa frente aqui, e a frente contra o ISIS aqui né, o ISIS está aqui nessa região aqui né pessoal. E aqui a notícia da Turquia né, tem certos turcos ali acusam a Força Aérea Síria de fazer ataques em cima deles ali, em Alpapá, que é do lado do Alepo ali pessoal, tem região aqui chegando, já a fronteira, tem região aqui ó, entre Alepo, que está acontecendo essa guerra, que eu já fiz ambos a filhos atrás, tem essa guerra que está acontecendo ali, e já começam os primeiros disparos ali, exatamente aí checando né, checando aí o Eclipse, nós montamos o Eclipse agora no final do mês, o Eclipse do Sol, a gente teve um penumbral da Lua, junto com o meteoro né, chegando no Eclipse aí pessoal, as nações entrando em guerra aí, sinais no céu, é que o Morales responde aí a Raial, que a América Latina não necessita ter um interlocutor, o presidente aqui da Bolívia respondendo aí ao Espanhol, o presidente da Espanha aí, falando que a América Latina não necessita ter um interlocutor, então é encrespando né, o Eclipse Morales aí, da Bolívia aqui pessoal ó. O cara tá aqui na Bolívia aqui ó, tá encrespando pro cara lá na Espanha ó, tem que ser alemão, tem uma notícia aí, na guerra sionista, e aqui uma explosão ocorre em usina nuclear na França, há muitas certezas quanto ao Ocidente, ali fala que não tem perigo que tem contaminação, tá vendo essa usina nuclear aí, mas ali 5 pessoas estão ligeiramente intoxicadas né, na perigo que tem intoxicação, mas tem pessoas intoxicadas ali, essa usina aí na França eu vou aplicar então pessoal, vamos dar uma olhada nessa usina aqui, mais de perto, ela fica a Peramara ali, na França, deve ser região ali, região de Normandia ou alguma coisa assim, vamos ver onde que ela fica aqui, ela tá nem, não precisa nem ir pessoal, tá aqui ó, exatamente ó, Framinges na região de Normandia, Normandia não te, Normandia pra, pra quem, pra quem, pra quem não assistiu aquele filme, O Rescate Soltado Higher, pra quem, que eu põe na câmera pessoal, pra quem assistiu aquele O Rescate Soltado Higher, o Tom Hanks, que tem aquela infatização da Normandia, que é nessa região aí, quando o exército americano enfate a Europa né, o exército nazista pessoal, essa região aqui em Normandia, então a gente, as usinas é o que teve esse incidente aí, que a gente tem aqui pessoal ó, a gente teve o dia T né, o desembarco das tropas aliadas, eu tava aqui na notícia aqui né, e aqui uma notícia também, bem, relevante quanto aos sinais, que a gente tá vendo no céu, na terra, no mar, se for pelo tamanho, tá pra fazer vários pedidos com essa serela cadente, meteoro enorme aparece no céu e provoca pânico nos Estados Unidos e Canadá, tava procurado no Sputnik aí pessoal, pra quem quiser ver, ou mesmo na internet, eu ainda não vi, depois faltava procurada, essa notícia que saiu aí, e aqui, aqui, aqui nós tem uma notícia antiga pessoal, a notícia de 2018, que tá rolando aí, cuidado, notícia de 2018, que polícia civil, militar e pompeiros decretam um crepe no rio, o que, o que eles estão com medo né, que aconteça, que depois aconteça no Espírito Santo, mas é uma notícia antiga aqui, mas aconteceu em 2018 ó, certo pessoal? que eu vou botar mais ou mais, que mais ou mais notícia aqui, eu falei que ia falar lá do Super Bowl né, aqui ó, isso aqui também saiu agora de pouco pessoal ó, então assim, confirmando né, porque ali tinha feito só um entrave, até parece que agora confirmou a poucos minutos, 23 minutos, excerto do Sírio, as forças do Tugas, creche pela primeira vez no oeste de Alepo, na oposição da mídia, no excerto da Síria, pela primeira vez aí entra o conflito com o excerto da Turquia, guerra entre a Turquia e a Síria aqui então pessoal ó, foi também, tá aí a notícia, tá aqui então o Killers, vou tomar, vou colocar aqui então pessoal, vou colocar aqui a Pionze do ano passado né, também que ela que fez o Super Bowl, que é o Facebook que me lembrou, e aqui do Super Bowl que a gente ia falar desse Super Bowl de 2017, da Lady Gaga, onde também teve os rituais satânicos, e aqui o Kiluminati Solder, ele traz aí que a gente também já previu aqui o Simpsons, esse concerto Iluminati aí, desse Super Bowl, se eu não me engano pessoal, me corrijam, aqui foi quando o Simpsons estava no Brasil, que teve o carnaval aqui, teve episódio do Simpsons no Brasil, acho que era no carnaval esse aqui, ou quando o Simpsons foi pro Chapão, estamos procurando essa P, então aí ficou, aqui é muito boa essa página aqui, dá para deixar como, dá para deixar aí como, indicação até hoje aí, digamos assim, que Iluminati Solder of Truth, o soldado tafertage né, ele traz aí várias questões aí, que nós temos aí que absorver quando ainda tem essa internet, que realmente, que realmente depois, realmente depois vai ser difícil pessoal, quando cortaram a comunicação né, enquanto ainda nós tem aí, Iluminati Solder, expondo aí a verdade, Iluminati aí, expondo a verdade maçônica, por trás aí, se controla a humanidade, atacaram ali, a gente viu a guerra entre Israel e Síria ali agora, e os sionistas né, querendo o poder aí, os sionistas querendo o poder ali no Oriente Médio, nem que custe o seu próprio povo pessoal, a gente sabe, o estado silâmico, lançou então o mísseis aí a Israel, ao qual aí, a gente viu ali aquele tomo de ferro, sete foquetes foram lançados do tomo de ferro pessoal, contra esses mísseis do estado silâmico que atacaram quatro né, ataque de grupo terrorista foi interceptado pelo sistema Iron Tomy, sistema de foquete, então o mísseis israelense interceptar os mísseis do estado silâmico pessoal, em resposta atacaram a Turquia, aliás, em resposta atacaram a Síria, e querem interrompar a Síria né, fazer o seu governo mundial aí, Cunha Seneca vai ser exame de provas, e tem que ter aneurisma, ter novo, Cunha, última notícia aí, e aqui a região ali que a Turquia tem que errar com a Síria também, duas frentes então, aqui aquela região ali de Alepo, então duas frentes então para, três frentes né, três frentes aqui a Turquia, então ela vai ter que se teventei aqui, vou colocar a enfermeira aqui para vocês, para explicar a melhor opção, ela vai ter que se teventei no sul, no norte e no oeste, como a gente tinha falado ali no começo do vídeo ali, o estado silâmico atacou tá aqui, Israel, Sinai, então Israel atacou aqui, a Síria, a Turquia, já começou o enfrentamento com o exército da Síria aqui, também, frente aqui, e a frente aqui contra o estado silâmico, nessa região aqui né, que também é financiado aí, pela Arába-Salti, também por um lado do Israel, por Catar, todo esse povo aqui contra, mas aqui agora tem a Síria, Iraque e Irã né, o Irã também tem que tomar uma posição agora, em favor da Síria, o Irã que tá com a sua guerra aqui no Ieme né, que tá ganhando essa guerra contra a Dapsaltita aqui ó, e eles foram atacar a Síria então né, vão ver que o Irã vai se posicionar também, a Turquia atacando a Síria também, o estado silâmico continua atacando a Síria também, essa Síria tá, complicada aí pessoal, e aqui mais para cima a gente tem essa guerra aqui, aqui da Rússia, que já anexou esse lado todo aqui ó, isso aqui já virou Russo já pessoal, também o lado da Ucrânia na Europa aí ó, grande pedaço hein, e vem falar que a Turquia falou que queria atacar a Crécia também né, vai brincando, tem aquela crise na Crécia, e agora a crise aqui na Romênia, a gente viu a crise na Romênia aqui também pessoal, aqui a gente tem a paz, que a gente tem a paz russa, em Tartos, onde chegou aquele Admiral Submarino ali, que deixou, que Israel não é mais Hegemonia, na região aqui por causa do Admiral Russa que tá aqui, é a paz russa de Tartos, e a gente vai ver aqui, a gente vai ver aqui uma paz nuclear russa aqui também, uma firma russa vai ser uma paz nuclear aqui, pra dois mil e, e pouco, dois, três anos, e a gente teve aqui na Normandia aqui, a gente teve esse, e na Normandia aqui a gente teve, então essa, também o sino nuclear ali, que teve mais produção, ficar vigiando aí, cortando as notícias aí pessoal, tá bom então né pessoal, eu mandar um aplauso pra vocês, nós estamos aí chegando no fim de semana, e aí que nem eu falei né, agora diz que tinha um meteoro né, que vai cair dia 16, estamos no dia 9, então falta aí, sete dias né, segundo russa ali, e também no fim do mês a gente tem o, no fim do mês a gente tem o, no fim do mês a gente tem o equilíbrio do sol também pessoal, também pode ser interessante a questão das guerras, e as nações que estão se enfrentando ali, já estão dando seus primeiros tiros ali, uma contra a outra ali pessoal, até mais aí, ficamos aqui na vigília aqui pessoal, até mais, e também a gente vai ter isso, 7 do 7 de 2017 né, a gente vai ter essa data também esse ano aí, quem sabe a gente faz um vídeo aí, sobre o 17 do 7 de 2017, ele só, xin andamem. e aí, e aí, e aí,